Pioneiro na informação Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 5 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques 35% dos imóveis rurais ainda não foram cadastrados aqui no estado Plantio da soja terminou em Dourados e Clima ajuda 20 laticínios desativados em Mato Grosso do Sul Cooperativa de Suínocultura anuncia a intenção de se instalar em Dourados Programa novilho precoce superou em mais de 3 vezes previsão do governo estadual E o desrespeito a Piracema aumentou muito esse ano Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio Aqui na rua Brasil 1110, fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do Produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira A meteorologia prevê que essa terça-feira na região de Dourados Será de sol com muitas nuvens durante o dia Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora Estamos na lua cheia Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro sem conservantes produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424-1213 O mercado fechou ontem com esses valores O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133,00 pela arroba do boi gordo à vista No friboi de Ponta Porã, R$ 136,30 para o pagamento Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista O friboi pagou R$ 128,00 a prazo Mal disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,00 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,24 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Garapó, 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Otimistas com clima favorável, mas temerosos por causa do preço no mercado internacional Os produtores de soja de dourados, quarto maior produtor do estado Concluíram na semana passada o plantio da soja A área ocupada com a cultura deve ficar próxima dos 160 mil hectares Mas se o tempo continuar ajudando, a produção pode ser recorde Houve um atraso no início porque as primeiras chuvas ocorreram dia 1º de outubro Mas depois as chuvas foram regulares e o desenvolvimento da cultura até o momento é bom Afirmou o engenheiro agrônomo Gil Mouros Segato ao Campo Grande News O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Ricardo Fitz Disse que o clima tem sido extremamente favorável para as lavouras de soja na região de Dourados, Rio Brilhante e Viema Onde a empresa de pesquisa mantém estações agrometeorológicas Segundo ele, as chuvas foram bem distribuídas, principalmente na segunda quinzena de outubro e durante o mês de novembro Mato Grosso alcançou na segunda quinzena de outubro deste ano O maior volume já produzido de etanol de milho para a região De 25 milhões e 200 mil litros O que representa um aumento de 125% frente ao que foi produzido no mesmo período de 2016 Com isso, a região já acumula uma produção de 318 milhões de litros de álcool de milho Desde o início do ano, concebendo assim mais um recorde Informou o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária A filial brasileira da multinacional do agronegócio Cargill está considerando Participação com parceiros no projeto ferroviário Ferrogrão Disse o céu da empresa no país, Luiz Preti, durante evento em São Paulo Os parceiros no projeto de 14 bilhões de reais incluem as rivais ADM, Bung e a brasileira Amagi Disse o Preti Com cerca de 1.100 quilômetros de extensão, a ferrogrão deverá ligar regiões produtoras de grãos do centro-oeste Ao porto fluvial de Miritituba, no Pará De onde as cargas seguem embarcaças até terminais no norte do país para depois serem exportadas A Cargill está aguardando a conclusão da modelagem do projeto Antes de começar discussões com possíveis parceiros, disse o Preti O governo pretende realizar no ano que vem o leilão da concessão da ferrogrão A CNA manifestou seu total repúdio às recentes ações do Senado para aumento da carga tributária Manifestado pela aprovação do projeto de emenda constitucional na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça De autoria do senador paraense Flecha Ribeiro e relatoria do senador mineiro Antônio Anastasia A proposta segue agora para a votação em plenário Essa proposta visa revogar a chamada Lei Candir de 1996 Para aumentar a arrecadação de impostos dos Estados Via instituição da cobrança do ICMS incidente sobre produtos primários exportados Atualmente a cobrança é vedada por dispositivo constitucional A prefeita Adélia Razuque recebeu representantes da cooperativa água industrial Alfa Cooperalfa Para apresentação de um investimento que vem sendo traçado para Mato Grosso do Sul A empresa busca instalar uma unidade de produção de leitões no município E debateu o projeto junto com a prefeita e secretários Conforme Romeu Betti, presidente da cooperativa O investimento total com a unidade chegaria a 200 milhões de reais A prefeita afirmou que a sua administração está à disposição Para contribuir com as instalações e o acesso Conforme suas possibilidades O vice-presidente da Cooperalfa, Clades Jorge Furlaneto Citou que a apresentação foi uma proposta inicial Que seria a construção de uma unidade para 10 mil matrizes suínas Para a produção de leitões de engorda Apresentamos o que seria necessário de contrapartida E vamos aguardar Esperamos que tudo se encaminhe para esse investimento ocorrer em 2018 ou 2019 Disse o Furlaneto A empresa iniciou os trabalhos do município há cerca de dois anos Conhecendo o potencial para o agronegócio Começamos a trabalhar com dourados em 2015 Com uma unidade voltada para cereais no distrito de Indapres E trabalhamos com terminadores de leitões na região Notamos que a cidade é viável para o investimento Com excelente produção de milho Região muito favorável em termos de topografia, área e mão de obra Estamos bem felizes com o que temos avaliado E consideramos o investimento muito propício Contou o vice-presidente da Cooperalfa O vereador Silas Anata esteve reunido com produtores rurais Da região do Potreirito e Barreirinho Que solicitaram patrulhamento e cascalhamento Nos pontos críticos das estradas daquela região O pedido já foi encaminhado ao secretário de obras E os serviços estão na pauta da prefeitura Já o governador Reinaldo Zambuja Atendeu aos Silas e deu início ao tapa-buraco na MS-274 Posteriormente será feito o alargamento das laterais da rodovia Para em seguida ser feito o recapiamento Com o prazo para o fim do Cadastro Ambiental Rural, o CAR Chegando ao fim, cerca de 35% das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul Ainda não foram cadastradas Conforme o Instituto do Meio Ambiente do Estado, o Imaçu Até o dia 27 de novembro, conforme o Governo do Estado 52.269 imóveis rurais já tinham feito a inscrição Ao todo, existem aproximadamente 80 mil propriedades rurais O fim do prazo de inscrição no CAR é 31 de dezembro O proprietário que não realizar a inscrição no CAR Pode ficar sem acesso ao financiamento rural Não pode solicitar licença ambiental E nem fazer qualquer negociação com a terra O CAR, portanto, é obrigatório e possibilitará que o Imaçu Tenha as informações precisas do tamanho dos imóveis Da existência ou não de passivos ambientais Reserva legal, área de preservação e demais dados físicos Do universo de 52.269 imóveis rurais Já inscritos no CAR 33.254 são pequenas propriedades com até 4 módulos fiscais O tamanho do módulo rural varia de acordo com a região Vai de 30 hectares, no caso de Dourados Até 110 hectares em Curumbá A inscrição dessas propriedades pode ser feita gratuitamente Num escritório da Agraer A cadeia do leite contabiliza o total de 20 flaticínios Desativados nos últimos anos em Mato Grosso do Sul O número corresponde a cerca de 25% das indústrias do leite do Estado Segundo dados da Agraer São muitas as dificuldades enfrentadas em toda a cadeia leiteira Desde a produção no campo até o consumo Atualmente, o Estado produz em torno de 950 mil litros de leite por dia No primeiro semestre deste ano, segundo dados do IBGE Mato Grosso do Sul adquiriu e industrializou 125.428.000 litros de leite 24,7% a menos Na comparação com o volume registrado em 2016 De 166.588.000 litros Morreu na noite de domingo O piloto e pecuarista Natal Gomes de Pinho De 79 anos na cidade de Cacilande Ele estava em sua fazenda quando foi atacado Por uma vaca nelor recém parida Que desferiu uma mortal chifrada nele Natal Piloto, como era conhecido Estava em sua fazenda Foi socorrido e levado para o hospital da cidade Mas não resistiu aos ferimentos E acabou morrendo na noite de anteontem Natal Gomes foi pioneiro da aviação em Cacilande Ele também foi vereador e presidente da Câmara O sepultamento aconteceu ontem O programa de incentivo à produção de bovinos precoces Em Mato Grosso do Sul Abateu mais de 267 mil animais Desde a sua reformulação no início deste ano O número supera as expectativas do governo do estado Que previa abate até dezembro de 80 mil cabeças O programa pagou incentivos por 85% deles Ou seja, 227 mil animais precoces A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar Responsável pelo programa Tem realizado um trabalho permanente Para inserção de novos pecuaristas Frigoríficos em empresas independentes de classificação E profissionais responsáveis pela participação no programa Conforme o último relatório da Secretaria Estão habilitados para atender aos produtores Através do programa do Novilho Precoce 449 profissionais Que passaram pelo treinamento Que atendem atualmente 816 propriedades participantes Completa hoje o mês de período da Piracema Para a proteção do período reprodutivo dos peixes Neste primeiro mês A quantidade de preso e de pescado apreendido Em multas foi recorde Com relação ao mesmo período do ano passado Que já havia sido superior ao primeiro mês das operações de 2015-14 Foram apreendidos 1.222 kg de peixe E 513 kg do primeiro mês da operação passada Ou seja, 138% a mais E foram presas e autuadas por pesca predatória 21 pessoas contra 19 no primeiro mês da operação passada De acordo com a Polícia Militar e Ambiental Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 109.990 Conta R$ 38.300 Ou 187% a mais Durante o mesmo período da Piracema passada O município com maior número de pescado apreendido Foi Corumbá Com 1.053 kg Que também teve o maior número de presos O aumento elevado de peixe apreendido Deu-se em razão de uma ocorrência de prisão De quatro pescadores Com 949 kg de pescado Uma carreta carregada com farelo de soja Tomou na rotatória da MS-156 em Itaporã Após ser ultrapassado por um automóvel O carro contornava a rotatória Em frente à empresa Guacir Alimentos E para evitar a colisão O motorista da carreta jogou à direita Onde perdeu o controle da traseira do veículo Que bateu no meio fio E depois tombou no lado direito da pista A Sementes Cepad É uma empresa do ramo de sementes de pastagem Atendendo dourados de todo o estado Com ótimos preços e condições de pagamento A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 E também os Pânicos Aruana Massai, Mombassa e Rusizienses Com ótimo preço e prazo para pagamento Com entrega imediata na sua propriedade rural A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Cepad Vembar Torres Esquina com Benjamin Constant Antiga Sementes Fandango Fones 3422-3362 e 999-72-1541 Fale com Celso ou Vinícius O nosso convidado na sala de visita Traz pra você boas informações Renegociação de dívida dos produtores rurais Tramita em regime de urgência A perda da validade da medida provisória Que aumentava prazos e dava descontos Para dívidas de produtores rurais Com a Previdência Social e bancos oficiais Fez com que um projeto com o mesmo teor Fosse apresentado e já começasse a tramitar na Câmara Um dia depois de apresentado, o projeto ganhou regime de urgência E já pode ser votado no plenário Sem passar pelas comissões da Câmara A medida provisória dava 15 anos para pagar os débitos federais Com desconto total de multas e juros em alguns casos O projeto vai na mesma linha E cria o Programa de Regularização Tributária Rural Com descontos para dívidas contraídas até 30 de agosto de 2017 Os descontos valem para dívidas de produtores rurais Relativas à contribuição para a Previdência Rural Ou Fundo Rural Como empregadores de mão de obra Além de dar descontos para o pagamento O projeto altera a Lei da Seguridade Social E reduz a contribuição dos empregadores rurais Relativas aos empregados De 2% para 1,2% do valor da venda de sua produção E o produtor que aderir ao programa Poderá pagar suas dívidas da seguinte maneira 2,5% do total dividido em duas vezes E o restante em até 176 prestações Estas últimas prestações Terão redução de 100% de multas e juros O mesmo vale para as empresas que compram a produção rural E as cooperativas O projeto foi apresentado pelos deputados Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso E Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais Eles argumentam que a proposta é a única maneira De resolver dívidas questionadas na justiça Pelos produtores rurais Que consideram inconstitucional O pagamento da contribuição para o Fundo Rural Para Zé Silva, a proposta soluciona o problema E evita que os produtores sejam inscritos na dívida ativa A partir da aprovação da lei Todo produtor rural vai poder fazer a opção De pagar o Fundo Rural Ou pela folha de pagamento Ou pelo faturamento da sua produção Que ele comercializar O que for o valor menor para ele E com isso Aquele produtor que está em débito Ou não deve para o Fundo Rural Ele já estará Depois da ação do estado de lei sancionada Ele já poderá pagar 1,2% do Fundo Rural para o governo Então é uma vantagem dela Já o trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas Revendedora João Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos um excelente terça-feira a todos E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E nos canais da Grande FM No Facebook e no Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região